Eu ensaiei a frase certa pra dizer Que nada pode te afastar de mim Se o meu pensamento está em você O nosso amor não vai ter fim Pode confiar no que eu disser A distância é só um detalhe, amor Pra te ter eu faço o que quiser Onde você estiver eu vou E a gente pode fazer diferente Você chegou de repente Amor de verdade completa metade A gente pode fazer diferente Você chegou de repente A felicidade agora é só saudade Eu ensaiei a frase certa pra dizer Que nada pode te afastar de mim Se o meu pensamento está em você O nosso amor não vai ter fim Pode confiar no que eu disser A distância é só um detalhe, amor Pra te ter eu faço o que quiser Onde você estiver eu vou E a gente pode fazer diferente Você chegou de repente Amor de verdade completa metade A gente pode fazer diferente Você chegou de repente Você chegou de repente Você chegou de repente A felicidade agora é só saudade A gente pode fazer diferente Você chegou de repente A gente pode fazer diferente E a gente pode fazer diferente